O que é uma barragem? De que são feitas? Para o que servem? Quais são os perigos? Uma barragem ou represa é um reservatório, uma barreira artificial, uma estrutura que interrompe o fluxo natural de um rio, gerando um grande acúmulo de águas na sua parte posterior. Em todo o mundo existem barragens que são usadas para as mais diversas funções, todas são muito importantes dentro do conceito em que foram planejadas. Uma barragem pode ser de diversos tamanhos, pequenas, médias, grandes ou imensas, e construída de diversos materiais, de concreto tipo arco ou gravidade, de aterro, enrocamento ou terra, de pedras, de terra. As principais funções de uso de uma barragem são as de gerar energia através das barragens hidrelétricas, evitar secas com a regularização de vazão do rio, fornecer água potável para as cidades, atendendo assim ao abastecimento humano, Suprir áreas agrícolas com irrigação, dessedentação animal, aquicultura, piscicultura. Rear lagos artificiais para o turismo, paisagismo ou recreação. Fazer a contenção de rejeitos de mineração, protegendo assim o meio ambiente. Uma barragem também pode ser usada para atividades industriais e também para a contenção de resíduos industriais. Barragens podem reter grande parte das águas durante os períodos de chuvas intensas e liberá-las mais lentamente, de forma que previna que cidades e campos próximos ao rio sofram inundações catastróficas. Mas, infelizmente, nem sempre isto funciona perfeitamente, pois existem outros fatores que podem prejudicar este processo. Existem outros tipos de barragens e um deles, talvez, um dos mais críticos é a barragem de resíduos ou barragens de rejeitos de mineração, que tecnicamente serviriam para reduzir os impactos ambientais, mas com o passar das décadas, tendem a apresentar problemas estruturais e rompimentos por terem sido construídas com tecnologias ultrapassadas normalmente com materiais de aterro, pedras ou de terra. Normalmente, as barragens produzem alguns impactos no meio ambiente. No Brasil existem aproximadamente 25.943 barragens, Sendo que 9.615 na agropecuária, 5.433 como açudes, 1.297 são pequenas e grandes hidrelétricas e 346 são barragens de rejeitos de mineração, as restantes estão em outras categorias. Conforme dados oficiais da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, de todo este conjunto de 25.943 barragens, apenas 229 apresentam algum tipo de problema, falhas de segurança, e destas, aproximadamente umas 100 barragens já apresentaram algum tipo de incidente considerável, sendo que das 229 barragens, 44 são barragens de rejeitos de mineração, 52 são barragens de irrigação, 28 barragens para o abastecimento humano e as demais 105 estão em outras categorias. Algumas destas barragens correm risco de rompimento ou colapso devido à falta de manutenção, abandono, instabilidades do solo ou infiltrações diversas. Quanto ao rompimento de barragens, elas podem produzir desastres imensuráveis e danos persistentes ao meio ambiente. Existem muitos casos de acidentes graves relacionados a barragens ocorridos em quase todo o mundo. Aqui no canal você poderá ver alguns. Deixe um like para ajudar a aumentar o alcance do canal. Inscreva-se e aumente seus conhecimentos. Se já for inscrito, clique no sininho para continuar recebendo as notificações do canal. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.